Nelly, sem nunca, o tendo ainda feito, cavou a mim Nelly, sem nunca, o tendo ainda feito, cavou a mim Nelly, sem nunca, o tendo ainda feito, cavou a mim Nelly, sem nunca, o tendo ainda feito, cavou a mim Nelly, sem nunca, o tendo ainda feito, cavou a mim Nelly, sem nunca, o tendo ainda feito, cavou a mim Nelly, sem nunca, o tendo ainda feito, cavou a mim Nelly, sem nunca, o tendo ainda feito, cavou a mim Nelly, sem nunca, o tendo ainda feito, cavou a mim Nelly, sem nunca, o tendo ainda feito, cavou a mim Nelly, sem nunca, o tendo ainda feito, cavou a mim Nelly, sem nunca, o tendo ainda feito, cavou a mim Nem's Nelly, sem nunca, o tendo ainda feito Nelly, sem nunca, asID Nelly, sem nunca, o tendo ainda feito, cavou a mim Nelly, sem nunca. Nelly A CIDADE NO BRASIL 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 Você está com meus filhos de França. Mas na verdade do Senhor. Mas na verdade do Senhor. O Senhor diz o seguinte. Há dois irmãos. Eles tinham oferecido a o Senhor. O Senhor diz. Dizem-se a sua vida. Caim trabalhou em campo. Ele dava a Deus o que ele era o primeiro. Ele aprendeu ao Senhor, que ele criou o primeiro. Não era trabalhar, que ele ainda era. Então, às vezes, na vida, ele dava o primeiro. Mas então, vamos ao Senhor primeiro, no ministro. Deus agradou-legar mesmo, Caelas. Mas quando o Caelas devem ser mais como Caelas. Mas quando o Caelas devem ser fechado, Deus diz a Caelas, que certamente você agir bem, ou seja, pode ir ali, você levanta a sua cabeça. Mas se você levanta aqui, com uma certa resolução, se você agir bem, certamente você levanta. Ação de três, eu disse, eu não sei se que eu vou passar a minha cabeça ou eu vou passar a minha cabeça. Eu pensei que eu vou passar a minha cabeça e eu vou passar a minha cabeça. Nós estamos no mês de abril, no mês de julho, no mês de julho, nós estamos no mês de novo ano, hoje, o mês de Nisan, a vida nos diz que nós começamos a falar do mês de Nisan, não, a vida nos diz assim, a vida nos diz assim, a vida nos dois, o mês de Nisan , o mês de Nisan , o mês de Misan , o mês do mês, Eu digo que eu não posso dar uma exceção de graça a Deus, porque eu estava na sua perda, porque Deus me humilhou, porque eu não tenho a chance de dar uma exceção de graça, mas eu te disse, hoje, nós temos um novo ano, hoje, nós temos um novo ano, hoje, nós temos um novo ano, hoje, nós temos um novo ano. Então, todos vocês tem, hoje, vocês tem o seu cargo de seus amigos, e temos um novo ano, tipo, a chance de dar um ano, isso é grande. Aleluia Aleluia Eu não posso dar uma pessoa a adorar a Deus que ele me conhece Eu não posso dar uma pessoa a adorar a Deus que ele conhece Você sabe que as pessoas que são samaritãs dizem a Jesus Meu pai, ela é adorada a vontade E os pais, eles tinham a adorada a vontade Aleluia Meu pai, os pais, eles tinham a adorada a vontade Isso significa que ela era muito mais consciente Ela era totalmente consciente Ela era totalmente consciente Ela pratica a adorada Ele era embedded em umaachmentel? Aleluia Ele é acodoacional Eu vou alivar um pouco o atio da gráce Eu vou afirmar um minuto a adorada a primeira porta Aleluia Há você também. E simplesmente isso que quer. Mas eu‐DOS. Com certeza que a Bíblia controversy não seamos mesmo. Um covid você não conhece as pessoas. Não conhece gente One anti yoga . E com objetos rápido que vocês ainda não conhecem. A continuinha. Porque tudo isso nos importa. Mas nossa família. O dos outros anos. Quando a gente ouст with ESPAN é tails nós. Não será mais diferente. A expandação de presenta. Ação de PEitetas. É simplesmente a reconhecimento. É puro a reconhecimento. Aleluia, aleluia. A reconhecimento. Aleluia, aleluia. A reconhecimento. Mas a reconhecimento. Mas a reconhecimento. Eu quero dizer, há muitas definições. Mas eu tenho algumas definições. Mas eu tenho algumas dúvidas. Como eu disse que a reconhecimento é uma atitude. É uma atitude. É uma atitude. É uma atitude. É apenas um fato. É apenas um fato. É algo que Deus é capaz de cumprir. Mas a reconhecimento. É a reconhecimento. É a expressão de esperança e de permanência. É a exceção de esperança e de permanência. Aleluia. Aleluia. Por que eu disse. Eu disse. Eu disse. Eu disse. Eu disse. Um. É. Nós somos um fim. Kommt depois, Sonho. Um fim de bairro. 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 Eu vou ler o nome de Jesus, eu vou perguntar a todos e cada um, eu vou pedir a todos nós, em amor de Deus, 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 eu vou ler o nome do Senhor Jesus, meu coração exulta em eterno, minha força foi levada por eterno, minha boca foi aberta contra meus inimigos, pois eu me rejuí de ton salão. Nenhum não é sinto como o eterno, não há nada que você, não há nada que você, não há nada que você como o nosso Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Nós vamos ver hoje a história de esta mulher. Vamos ver hoje a história de esta mulher. Vamos dizer que é uma história que nós conhecemos todos. Parece que você conhece isso mesmo. Esta mulher se apelou Hanna. E o nome de Hanna significa graça. Esta mulher nos diz que ela foi marido. Ela foi confundida. Mas ela não pode se ver. Mas ela não pode se ver. E a mulher nos diz que durante uns anos ela foi mortificada por sua rivalidade que é ela. Então, esta mulher teve uma miséria. Então, esta mulher teve muita dificuldade. Ela fez o que ela fez. 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 Ela fez. Ela fez. Ela fez. uma pessoa. Ela fez. Ela fez. Ela fez. Ela fez. E concord запicações. você terá um problema sério porque você riesce de vaciar em sua fé você riesce mesmo de fazer coisas que você não pode imaginar você tem que fazer coisas que você não tem que fazer mas a Bíblia diz assim nós conhecemos a história ela está na prática ela é um problema de Senhor para sua situação e a Bíblia diz que ele era não significa isso e então o Ayuda diz que ele tinha que fazer um pedo o ele gerou um filho e o her的 da mulher foi um filho e a quem ela nos enfriou e o que ela troou para a cena a gente que ela troou deixamos-nos limitar simplesmente porque acción de gratis é apenas agradecer mas a acción de gratis é apenas agradecer Tκε a찬� Ela. Oh dedicação. Não, nem táяв de cagum da protein é dug a bless a carne Estelle, estelle, estelle Tereza o que o Senhor Ele tem a compor de que lenta posição Zodá que você descreve O que a posição é em meu heren Aleluia Tu prepara a ver se alguém que você não conhece Aleluia Depois de uma dama que humain Nós levesmos muito Doe-me na jovem Que alguém te dão de lo Que diz, merci É um simples, é um simples Para o que a pessoa fez Para o que a pessoa fez Para o que a pessoa fez Mas não falo de uma dama que a pessoa fez Nós nos montamos mais longe Nós nos reconhecemos que o Senhor Se eu sou quem eu sou É a pessoa Aleluia E nós vamos para a Bíblia E nós sentimos a Bíblia Eu vou me reivindicar Eu vou me reivindicar Eu vou me reivindicar A pessoa que não fala Para o conhecimento E alguém que fala sobre a conhecimento A Bíblia diz que é jovem A ti De Bíblia diz que é jovem Eu reconhece Eu reconhece Que tu faz tudo Que tu faz tudo Que tu faz tudo Aleluia Aleluia E eu te pedi E eu te pedi É-se que um jovem Além ofre o filho de um francês Para o filho de um francês Toen jovem da ver O que ele vem Para o seu filho João disse É-se jovem Não comprenau É-se jovem Marché Na verdade Vanto jovem Wanderde Em de In de Heiligidade De heren Por que ele não conhece Deus Para dizer que jovem Não conhece Deus Deus conhece Deus Mas Deus A ver Que jovem Conhece A forma como Deus A conhece Mas Deus A sabedoria Que jovem A conhece Como Deus A sabedoria A sabedoria E por que ele tem E por que ele tem Você conhece A verdade A sabedoria E por que ele tem A sabedoria A sabedoria A sabedoria A sabedoria A sabedoria E a sabedoria A sabedoria A sabedoria A sabedoria A sabedoria E a sabedoria Ele é ninguém mais que você. Ele não tem nenhum roche como o nosso Deus. Ele é um roche de nossa voz. Ele conhece um Deus que é um milho de milhares. Ele conhece um Deus que é um milho de Israel. Mas agora, ele conhece um Deus que vem a milha de milhares. Ele conhece um Deus que é um Deus que é um saludo. Ele conhece um milho de Deus que é um milho de milhares. Aleluia! Amém! Deus tem que precisar de Deus. Deus tem que precisar de Deus. Você sabe? Quando Jesus falou com a Samaritãs, quando Jesus falou com a Samaritãs, quando Jesus falou com a Samaritãs, eles falaram. E Jesus disse, Se você conhece. A pessoa que te provam e um por missão. Não, mas que nem você CAP. Se você conhece um dwó, se você conhece o двó de Deus. Mas quem ele vai atrapado na cela? Porque nós conhecemos Deus. Nós dizemos que nós conhecemos Deus. Mas você conhece Deus. Mas você conhece Deus. Então você vai saber quem você é. Porque Deus não é capaz de poder. Deus não é capaz de poder. Ele não é capaz de poder. Ele se apresenta e elevação de uma mulher. Ele está apresenta e elevação de uma mulher. Ele diz Mountion. Ele está apresenta e elevação. Ele disse que como ele está aí. Ele tem a grande arte. Ela vai falar sobre o homem. Ele vai falar sobre a pessoa. Ela vai falar sobre a pessoa. Ele vai falar sobre a pessoa. Ele vai falar sobre a pessoa. Ela vai falar sobre a pessoa. Ele vai falar sobreC Horizonte. Ele vai falar sobre o homem. E elevação que esse homem deveu e elevação para o nome. E elevação que isso se apelante de Jesus Cristo e elevação dele. E na boca dele voce elevação de um livro de Tieto. E o bem diz que a graça foi manifestada. Ele nos ensina. O nome da Deus de Jesus. Mas Jesus não é mais um terra, mas Jesus é um homem que você e eu... Um, dois, para o outro, para o outro. Aleluia! Por isso que se você conhece Deus, se você conhece Deus, porque se você conhece Deus, você pode ler de Bíblos para o God. Aleluia! Nós estamos falando de Nicolás Pucador, Nicotéus, ele diz que ele era, ele diz que ele era, ele diz que ele era, ele diz que Nicolás, ele disse que Ele era um ensino para o cair, ele era um sinal, ele diz assim. Aleluia! Aleluia! Mas o Senhor Deus diz que ele diz que ele diz que, tal vez que o dia, ele diz e que ele diz, ele diz que ele diz, ele diz o que ele diz que ele diz, Ele deve ser um profeta. Ele deve ser um profeta. Ele deve ser um homem de qualquer outro. Ele Vorspare não ser como eu. Ele não pode ser como eu, decover Deus sobre mim em vez. Ele não pode ser como eu. Ele vai retornar. Ele disse, cont coisa que não, não, não. Ele disse, eu sou um profeta de lei. Eu sou um qcknow, diz, está bem, sou um Dr. seguinte. Ele? Ele é um preço diferente. Ele tem todo de nós. E diz, mas desde o Profeta de lei. mas conforme a ordem de Deus, aliás a sua casa foi um drama para lhe comprecer e que Jesus foi procurado... é tudo isso eleve, Jesus a carta, minha irmã, meu irmão, meus filhotos e seus filhos, você pode ser com 10 anos, vocês podem ter 20 anos, você pode dizer que eu tenho 18 anos de filhos, mas dentro de pessoas, aquele Deus tem me exigutar que você tem desde que você vê, Aussi A presta É a presta É a presta que é o que nós fazemos Se nos levantar no miroir Si você está em um espelho Eu me reviço para ter as mensagens Eu vou me ver até o meu risco Eu vou me ver Eu vou me ver Eu vou me ver Eu vou me ver E nos sentar Se te ver Olha Vá Trabalho Esses Não me esqueça de fazer. Não me esqueça de Facebook. Vejo que você não sabe qualificação. Não me esqueça de fotografia para mim. Só que você tem uma peça de uma semana e tal vez que você é muito bonito e Guitar code. Flapera. Amém. Amém. Porque a vida não tem a vida. Porque você tem a vida. A verdadeiro que você tem essa. Amém. Quando você não aparece em vida, está em casa. Estou muito bem entendendo. Eu não sei o que você gostou de orar, mas eu não sei. Eu não sei o que você gostou de orar. E eu gostei de orar em situação em que ele se encontra. Aleluia. Mas quando ele fez isso, ele disse que eu reconheço, eu reconheço. Eu reconheço. Mas vocês me conhecem antes de falar de vocês. Mas não é o que vocês entendem. Mas não é o que vocês entendem. Aleluia. Mas se você não está em NEDERLAND, Hague? Aleluia! Ação de graça, ação de graça, ação de graça, ação de francesa, ação de francesa, ação de francesa, ação de francesa. E a Bíblia nos diz, Romães 12, Romães 12, 1, Aleluia! Abre-se com seu sacrifício, sobre sua leição, amém? Abre-se com seus cariffs, ação de rosto do Mínios 12, 1, Aleluia! Segundo, se bairou aleluia e tiveram, vestibular de herِ Deus te abençoe. Mas vocês podem ver se certa Mas eles têm um certo Quando você conhece o que Jesus conhece Mas eu sei que é que não há boas Mas eu sei que o Senhor e lembra na minha vida e seja o peitinho e também claro que Deus coração e não esquece a evangelização nós podemos ver no que nós vamos lá para nós vamos lá para nós lá para nós lá para nós tudo que nós sabemos nós vamos na igra lá para nós mas aliás Luz da minha vida. Se você agiu bem. Se você agiu bem. Deus vai te elevar. Deus vai te elevar. Aleluia. Pessoa em primeiro lugar na minha vida. Ana diz assim. Meu coração é só dentro da minha vida. Meu coração é só dentro da minha vida. Minha força é que eu não vou para a minha vida. Minha força é que eu não vou para a minha vida. Aleluia. Eu tenho força. Para a minha vida. Eu tenho força. Minha força não vai para a minha vida. Por Deus está dentro da minha vida. Leí eu para a minha vida. Minha força não tem força. Meu coração é a própria vida. Aleluia. Sem a força do Deus é a força da minha força. Sem a força do Senhor, é a força da minha vida. Sem a força do Senhor, é no Deus. Sem a força do Deus. Aleluia. Sem a força do Senhor, mas eu não te abençoe. Eu não vou fazer um momento difícil. Você não vai fazer um momento difícil. Você não vai fazer um atraso. Você não vai fazer um atraso. Porque é normal que você é um humano. Eu sou um humano. Eu posso me perguntar se o cara realmente estava com você. Eu posso perguntar se o cara realmente estava com você. Mas você pode deixar de me deixar passar esse tipo de situação. Você vai até essa situação. Mas se o cara realmente estava com você. Mas a gente já estava com você. Se ele tem permitido passar por lá. A gente já tinha que dizer o que você não sabe. O que você não conhece. O que você não conhece. Você tem que lá alguém. E você vai ter uma solução de essa pessoa. E você vai ter uma opção para essa pessoa. E assim você vai ter gravação de Deus. Quando você tem uma pessoa que você tem um homem de Israel. Você tem uma pessoa que você tem um homem de Israel. Mas no entanto, ele não conhece ele fica quase isso. Mas ele teve que Kaneu. Ele é um e de final. Ele tem muita importância de lid. Ele tem muita importância de lidar. Ele tem muita importância de lidar que se pode lidar demais. Ele é uma pessoa que funcionei um homem de Israel. Ele sabia que se envia-se, ele vai o fazer, ele é servido, ele é habido, ele é testoumido a um roi paian, ele foi a terra de Deus, ele foi a terra de Deus, ele foi a terra de Deus, ele foi a terra de Deus. Ele foi a terra de Deus, 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 ele foi, 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 ele Eu te empenjo de neveu de damas que eu tenho criado. Por que hoje? Por que hoje? Você é venido ou com um milho, bem amado? Você é muito forte. Você é muito forte. Eu te agradeço. Oh, bem amado. Como você pode fazer isso agora? Vamos ver que... Eu acho muito bom. Eu acho muito bom. Eu já gostei. Eu vou parece você. Eu só muito bom. Eu vou se enviar. Eu só quero que eu estou para você agora. Eu tenho feito o que quero porque não sei mais sinosa. Eu vou recomendar deха para outra vez. Eu vou te fazer essa coisa dessa coisa agora. Eu vou falar que vamos nos zoos lá no interior. Eu vou colocar tudo dentro da água ol revolutionizou. Aleluia! Não se preocupe de patrôler a situação. Ela te bloque para chegar a destinar. Ela te bloque vai vir a elever! Ação de graça. A reconhecimento. A reconhecimento de ninguém. A reconhecimento. Isso significa... A reconhecimento. Aleluia! A reconhecimento. A reconhecimento. A reconhecimento. A reconhecimento. A reconhecimento. A reconhecimento. Paulo diz o seguinte. Eu pensei em um para os Filipinos. Alguém para os Filipinos. 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 Aleluia! Eu tenho que fazer o resto. E você pode ler o resto? Aleluia, eu considero todas as coisas. Ele diz que eu reconheço tudo a causa da excelência da conhecimento. A verificação da conhecimento. Qual é a conhecimento? A conhecimento do Cristo. A conhecimento do Cristo. A dez anos quando ela conhecemos a Crição de Jesus A Deus e a�� que Deus te conhecem. E não se dê amor de Deus! Após وأIo que Deus mites, VOTE, EUwwNIES, BLA FSON, de graça. Aleluia! Leve-se aqui, se escreveu. Mon but, mon but é de le conèdre, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection. Aleluia! Ele diz que mon but é de le conèdre, lui. É de le conèdre, lui. Aleluia! É de la puissance de la résurrection. Le jour de la puissance de la résurrection. De dag de apostels en de discipels ont admis, ont reconnu que j'ai tenté de ressusciter de mort et il est Seigneur assis à la trône du Père depuis des jours-là. Sint-ici-dat ils ont vécu la puissance de la résurrection. Mais ils sont de draf de la offre, de l'éternité. Les jours de la connaître très bien de vrai que le Seigneur qui t'a appelé ce n'est pas un nom pour mentir. Ce n'est pas un fils de mort de l'éternité. Pour se repartir. Mais c'est un Dieu qui a dit qui a dit que j'ai un projet de bonheur pour toi. Je n'ai un projet de bonheur pour toi pour me donner l'esperance pour vous de la hope te geven de l'éternité. C'est un jour-là. Il va tu changera la personne de bonheur de l'éternité. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour le progrès. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour le prier. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour le prier. Mais il y a une pensée qui commence à monter à moi. Il y a une pensée qui commence à monter à moi. Vous savez qu'il n'y a pas de mère. Tu donnes tout ce que tu as tes enfants. Tu donnes tout ce que tu as à tes enfants. Sans entendre à retour quand tu le fais. Zonder que tu n'as pas besoin de ton enfant te donnes quelque chose de non-deservis et quand cet enfant revient ça veut mal le prier. Tu te fais le pire. N'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est un certain homme. Alléluia. 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 Ça fait mal au cœur. Il y a eu pire. Et je me dis fâché. Et je suis complètement fâché. Je suis complètement fâché. Je parlais à moi-même. Je parlais à moi-même. Je parlais à moi-même. à moi-même. Je parlais à moi-même. Je parlais à moi-même. Et voilà que j'ai roulé. Et ondertuss ondertuss à moi-même. à moi-même. Je parlais à moi-même. Je parlais à moi-même. à moi-même. C'est un certain homme. Les fâchéssues Optionen Jésus ont wat reî Why pour Pharre-V, Sûr est-ce ah ! Alléluia. C'est-ce qu'il y a eu en un tnt. Ils ont à吗 à moi-même. Eu sou uma força, eu fui descendida para habitar um homem. Mas quando eu vou pedir que ele me serviu, você revisa. Se você é um homem que pode ser fachado, e eu, seria contente com a gratidão, ele não sabia que ele queria, ele não sabia que ele queria, ele não sabia que ele queria, ele não sabia que ele estava fachado. Ele dava que ele aindaera conhecida, eu não sabia que ele ia estava emalah, ele não sabia que ele estava na 말씀 de libra que ele queria. Ele disse que ele me serviu hoje, ele disse que ele queria ser fachado. Ele disse que ele bonedILmente. Ele não sabia que ele podia eliminar de amemos. Mas não era ninguém que a desfile de Deus Não era ninguém que a desfile de Deus Mas Deus te abençoe Mas por que Deus te abençoe? E por que Deus te abençoe? Mas quando a desfile de dificuldades Ele resta em um pé 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 Mas ele resta em uma belação Ela brada a sua capacidade, ela brada a sua capacidade. Ela brada tudo o que ela brada a Deus. Aleluia! É isso que fez ela uma particularidade. E isso faz para ela particularidade. Aleluia! Boa noite, irmãos. Eu não sei o que eu sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu sei que há todos os homens aqui. Aleluia! Eu sei o que eu digo. O que eu lhe disse? Não é alguém que lhe disse. Eu te lhe disse. Mas eu lhe disse. Se você lhe disse. Se você lhe disse. Você vai vir a Deus. 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 Eu vou vir a Deus. Porque há um tipo de pessoas. Aleluia! Amém. Há um tipo de pessoas. 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 Que vocês estão deixando. Eu vou te explicar algo. Eu vou te explicar algo. Mas assim isso. Que é iguizão. Que significa. En é um파ço de Senhoras. A iga. A igém da iguação Deal. Os orgãos. isso significa como Jesus te salvou como você vive uma filha de sainidade como você vive um filho de sainidade e a mamãe Juna também e a mamãe Juna também e a ver que Deus te salvou e a ver que Deus te salvou e alguém também também e não tem nada a Deus então vamos aqui com todos os dias até elever nosso Deus que Deus te salvou eusos tira que Deus te salvou eusos dessa forma eusos eusos 예, o que é o Senhor? Não pode mudar seu espírito, Deus. Ele pode não mudar a lei. Eu posso dizer, algo me manda para o coração que aconteceu. Eu posso dizer, eu posso dizer, eu posso dizer, eu posso dizer, eu posso dizer. E tem algo que me manda para o coração. E eu tenho um livro, um livro que eu estou dizendo. Eu tenho um livro que eu estou dizendo. Um livro que eu estou dizendo. Eu tenho um livro de qualquer outro que eu estou dizendo. E elezou o livro que você não pode pegar. E ele diz que você vê o livro que você não faz bem. Ele diz que você não faz bem. Mas se você não faz bem. Qualquer não pode pegar. Idem que ele não pode pegar. Eu prei a sua obra. E quando eu abri o livro. Quando eu abri o livro. Eu sei que eu vou fazer. Eu sei que é uma página de 93. Mas agora eu vou pegar o 123. E agora eu vou pegar o 123. E não me falo de qualquer coisa que eu quero compartilhar com você. E então eu vou te ver o que eu vou fazer. Mesmo se você não faz bem. Se você quer dizer que eu vou te enviar isso. Se você quer dizer que eu vou te enviar isso. Mesmo se você tem que você está em casa. Mesmo se você sente que eu não estou mais em casa. Se você quer dizer que eu não estou mais perto. Se você não está ainda. Diga um bom. Mas agora eu vou pegar o que você quer dizer. Porque você precisa de Deus. Mas da possibilidade de Deus. Mas da possibilidade de Deus. Mas da possibilidade de Deus. Por que a necessidade de Deus. Na simbação de Deus. Mas a necessidade de Deus. Mas há respeito para no rear. Também é tão gerek governado. Não, 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 não. Eu quero dizer assim. Como eu posso dizer o mesmo um. Pra gente, eu quero dizer... Você pode fazer uma bagagem agora? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. para te tromper, para te aloanar de Deus. A Bíblia diz que Ele ordenará a seus sanges e a portar. Deus não pode te deixar morrer na situação. A Bíblia diz que seus olhos são adaptados à a voz de quem corta esse apelo a Deus. Aleluia! A situação que tu vises, é um passage. É um passage. Deus vai te utilizar como um tom. Para que tu seja a pérdido de quiconque se metteu sur teu chão. Compreende a palavra de Deus. Reconnai Deus. E todos os dias de tua vida. Aleluia! Todos os dias de tua vida. A partir de hoje. A partir de hoje. Comecei a elevar de Deus a vida. Comecei a elevar de Deus a te verhar em vida. Comecei a elevar de Deus a vida. Comecei a elevar de Deus a vida. Qualquer coisa que tu faz durante tes anos. Iis que você já faz. Quem te dá uma solução? Que não te dá uma solução? Que não te dá uma solução? E ele é mudando. Você tem que mudar. Aleluia! Que não te dá uma solução? Mas quem é isso? Que não te dá uma solução? Que não te dá uma solução? Que não te dá uma solução? Aleluia! 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 porque Maria também ela comprena a grátis de Deus a comprena a grátis de Deus na terra tu não importa quem o que foi foi aqui não é hoje o que foi foi antes de 15 horas não é nunca comprena a grátis de Deus comprena o don de Deus se ele quitar seu trono se ele para que eu e a grátis a grátis de Deus comprena a grátis e seja sempre reconheçando que Deus vos merece a sua souvenira na hora na hora na hora na hora na hora na hora poca e na hora e na hora na hora e na hora no na hora Amém, amém. Os outros e jovens inerditam, a moi saquem. Os anciens jovens, volamos lá saquem. Amém, amém. Escolhida, amém. Escolhida, amém. Amém. Stop, 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 stop. Nós, 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 nós. Nos outros e jovens, nós, 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 nós. Amém. Os amados por misalá. Os senhores, nos saluí. Amém. Meu filho Gaudet, eu estou ouvindo. Você está no seu trabalho. Você está no seu trabalho. Você está no seu trabalho. Eu estou no seu trabalho. Eu estou no seu trabalho. Você está no seu trabalho. E a... dessa mulher que presta. Há vães que presta? Aqui em Londres. Eu entendi muitas vães. Eu tenho muitas vães que presta. Mas por isso eu sempre digo... Eles precisam sair. Eles precisam sair. Eles precisam sair. Hoje eu saí com minha esposa. Mas o que eu percebo é que todos os professores... Mas o que eu percebo é que... Eles precisam sair. Amém, amém. Só que você pode matar. Você não vai ficar. Você não vai ficar assim. Você não vai ficar assim. Você não vai ficar assim. Mas você não vai ficar assim. E como você faz isso? Deus me fez graça. Você me fez graça. Você me fez graça. Você me fez graça. Eu estou no tempo. Eu estou nesse horário. Eu estou na conta da maioria. Eu estou no tempo. Eu estou no tempo, meu irmão que é de Almeida. Meu irmão que é o Amém. Eu estou no tempo. Eu estou no tempo. Eu estou no tempo aqui. Eu estou no tempo. Eu estou na vida ao meu irmão. Você tem que te amar. Quando você conhece você, a palavra de Deus, é que você conhece uma palavra que é a palavra que é a vida. Quando você conhece você, você pode ver como você correu. O que você diferencia é que não é uma coisa melhor, porque você pode ser evangelistas. E a diferença é que você coloca no nível de força que você tem de vida. E você começa a falar de uma palavra de pieds. Senão, as pessoas que estão aqui, você não vai ser uma pessoa que tem de pieds ou que você não vai ser copistas. Contra a copista que tem, você não vai estar aqui. Amém, amém. Contra a copista que tem, eu gosto de alguém que preste a palavra de pieds. Mãe Gisele, você não vai ser bem. Um dia, eu me encontrei em frente à mãe Gisele, você está no Afcidão. Estão em português de Zezé em Amcidão. Esos são dois préditores. Eles foram dois préditores. Lá de uma mensagem para a vocês. Para a sua obra de pieds. Para a sua obra de pieds. Para a sua obra de pieds. Portanto, você conhece uma obra de pieds. Eu sei que uma pessoa que tem um... um... Para a sua obra de pieds. Quando a gente tal, o que a gente tal, o que a gente tal, esse o que a gente tal, e as pessoas que existem existem, é isso que não existe. Não há mais alguém, mas tem uma palavra, não há mais um dia, durch o que aconteceu. Tudo bem, e aí, mas mudou a água, tudo bem. Tudo bem. Tomei aqui a minha pessoa, muito feliz, eu bem. Eu sou fiel de você. Eu sou muito feliz por você. Isso faz muito tempo, mas eu também tenho certeza que você vai fazer isso, mas agora eu tenho que falar com o meu amor. Eu tenho que falar com o meu amor, eu tenho que falar com o meu amor. É isso que você vai fazer isso. Eu tenho que falar com o meu amor. Onde a mãe, a mãe, a mãe, a gente tem mais de corona. A mãe, a mãe são mais de idade. A mãe não tem mais de idade. A lei do coronavírus. Mas no dia, no dia, no dia. A mãe, não tem mais de idade. Você vai mais de idade? Vais de idade. O seu caso, a sua casa, a sua casa, não se pode se atingir à qualquer outro. Eu vou dizer, sobre a minha mãe, sobre a minha mãe. Eu vou dizer, sobre a minha mãe, sobre a minha mãe. Eu vou dizer, sobre a minha mãe. Deus me fez graça a me reemplar. Se tiver um problema no genou, como o meu pai se deu em ser rosa, eu sou lá. Eu tenho no hospital para me reemplar. Ele não morreu na minha mãe, mas ela se vai pegar. Eu vou dizer, sobre a minha mãe, em vá com um mal- Curso? Olhe, Clemcha! Isso é bom. elecione, é muito bom por você. fundamento mocinho de norma Simuinha, jimia edicto e suchen no Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. 嗯. Não tem alguma coisa quanto a gente viu, não tem alguma coisa ali, ou está続quée naiaREs eA widerciação? Bom dia. Ó, tá? Ó, tá, tá! É só que eu não vou agradecer. Ó, tá, tá, tá! É que não vou te lembrar o que eu estou falando, não sai! Então, o time é de concorrer. Retour à Lodre. Retour à Lodre, pois saludo. A Gis da Reconiência. Vivei David Noé. A Tóginini. Quem é você não tem que ir à casa? Você tem que entender o que é a casa? A casa de Deus nos quer dizer que não vai acontecer. Você tem que entender a casa. A casa de Deus nos quer dizer que eles vão fazer isso. O que é a casa de Deus nos querendo de 4 anos. Como você não tem que dizer, a casa de Deus nos querendo? Quando ele ainda tem que ir ao segurar... A casa de Deus... Se arrastnar lá dentro da moza... O que é o que é o que é o que é? É o seguinte, não, não. Não. Deus está fazendo um mauimento. Ele diz que fazia a fevereira. Não, não. Ele diz que você faz o problema de pessoas que o povo tem nesse sentido. Não, 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 não. Não, 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 não. Ele diz assim que as pessoasias são extremos maisFF que estão no hospital emmano. E aí, elevação, elevação e aí, elevação, elevação e aí. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 porque o bêbado nas ouvidas está ali. O bêbado nas ouvidas está aqui. Nós devemos deixar de ficar com a caseira. Nós não somos assim que estamos em sozinho. O bêbado nas ouvidas estão no bem ou a criação. Nós estamos começando a ir os lésitivos. Falou, đâu passou a o pé? Eu disse praia, certo? Eu disse praia, só pra dar um pra fora... e, eu estava dentro de terra... E ele estava com expulso... ia e vai dar um praia, com os seus needos. Eu disse que aconteceu... Eu disse que há para a noite um lado... Eu disse que no dia estava em Berga Tegelo. E ele disse que no dia era, Amém. 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 Muita luta, o Famichいつitou, a luta é tão pequena, né? Hoje, sem falta de conflito, não se devem chamar de novo, ou não se devem fazer qualquer coisa, ou não se devem fazer a vida, não se devem fazer a vida, mas não se devem fazer sua alma, o que está em torno e de vocês se não ajudam, Não se devem fazer essa hora, mas não tem certeza que seria uma guerra, não tem a ver! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, eu vou a co-workers. Eu vou a co-persona. Não, 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 não. Foi a verdade, meu Anfo. A vida merece essa inteligência, que a utiliza, para o desenvolvimento. Deixe-nos para ir lá. Todos nos fontes. Nós vamos poder. Será muito bem. Amém. Amém. Amém.